E a Primeira-Dama defendeu a necessidade urgente de investimentos na formação do Ministério Público, da Magistratura Judicial e dos Advogados para resolver questões da justiça, nomeadamente a morosidade no tratamento dos casos de abusos sexuais contra menores e a proteção dos direitos das crianças. No mês dedicado aos mais pequenos, Lígia Fonseca apela à realização da justiça, tendo a criança no centro e levando sempre em consideração o seu bem-estar e a sua proteção. São várias as críticas em relação à morosidade da justiça em Cabo Verde e com as redes sociais a dimensão ainda é maior. Os casos de desaparecimento de crianças e abusos sexuais contra menores continuam a inquietar os caboverdianos. No mês dedicado às crianças, a Primeira-Dama, Lígia Fonseca, advogada de profissão, entre outros aspectos, defende a necessidade de investimentos na formação especializada para a realização da justiça. Nós sabemos que as queixas são muitas. Há uns meses atrás, todos nós nos indignamos com a situação que estava a acontecer em Santo Antão. A nossa justiça, como tudo na vida, deve ir se aperfeiçoando. Hoje em dia, lidar com estes casos que envolvem crianças, do abuso sexual, exige uma preparação específica. Nós, se calhar, tínhamos que investir mais, não só nas estruturas, na criação das salas, mas também na formação, quer do Ministério Público, quer da magistratura judicial e dos advogados. Os advogados são uma peça importante na realização da justiça. Portanto, uma formação especializada no direito da criança e nos direitos e na proteção da criança nestas situações específicas mostra-se muito urgente para que estes processos possam andar mais depressa, fazendo-se a justiça. Fazer a justiça sempre com foco no interesse da criança, acrescenta Lígia Fonseca. A criança é o centro, a criança tem que ser protegida e a realização da justiça tem de ser feita, tendo sempre em consideração o bem-estar e a proteção da criança. Há poucos dias foi celebrado um protocolo ou houve um financiamento dos Estados Unidos às instituições nacionais de forma a criar nos tribunais salas especiais para as crianças, para que elas possam ser ouvidas, prestar declarações num ambiente que não ofenda a sua dignidade, que não cause traumas posteriormente. Ora, o que é que adianta termos estas salas para isto se depois elas são expostas na comunicação social porque os responsáveis por estas crianças não encontraram resposta onde deviam encontrar? Primeira-dama Lígia Fonseca mostra-se incansável na defesa dos direitos das crianças e no mês que lhes é dedicado, espera que as autoridades tomem medidas necessárias e urgentes em prol da proteção e do bem-estar das crianças e dos adolescentes em Cabo Verde.